Depois de muitos pedidos, eu resolvi fazer esse vídeo, mostrando os dragões mais poderosos da classe A fiada. Como muitos já devem saber, nessa classe podemos encontrar algumas espécies famosas, que apareceram tanto nos filmes de como treinar o seu dragão, quanto nas séries. Desse modo, eu separei os 5 dragões mais fortes da classe A fiada, e montei uma lista que vai do menos forte até o mais poderoso. Por fim, vale dizer que eu só vou considerar o conjunto de habilidades para listar cada um deles. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Agora, sem enrolar mais, vamos logo para o vídeo. Antes de começar a lista, vamos relembrar um pouco a classe A fiada. Para quem não lembra, nesse agrupamento se encontra as espécies mais vaidosas de todo esse universo. Inclusive, todos que estão nessa classe possuem algum envolvimento com espinhos ou lâminas, possuindo uma certa maestria em disparar ou cortar objetos. Vale ressaltar que na classe A fiada, nós observamos um comportamento diferente da maioria, pois os dragões daqui geralmente são mais amigáveis e adoram ser elogiados. No entanto, eles continuam sendo criaturas potencialmente nocivas, que escondem um grande poder. Sendo assim, acho que todos conseguiram lembrar um pouco, então agora vamos para a lista. De começo, nós vamos falar sobre o generoso Picada Veloz, Conhecido por ser o Velociraptor dos Dragões, ele, em toda sua jornada, provou ser uma espécie muito forte. Mesmo não possuindo poder de fogo, o Picada Veloz é capaz de atingir altas velocidades, conseguindo percorrer longas distâncias. Foi falado que toda a energia do corpo dele é canalizada para as pernas. Dessa forma, ele ganha muita agilidade, se tornando uma criatura imparável quando está correndo. Certamente deu para ver que a velocidade é a sua maior vantagem, mas além dela, o Picada Veloz também utiliza muito bem a sua inteligência para realizar ataques de maneira furtiva. Inclusive, esse dragão possui um ferrão na ponta da cauda, que pode paralisar qualquer tipo de ameaça. Combinando todas essas qualidades, ele se torna um dragão bem preparado, levando em conta que devido à velocidade, ele pode andar sob as águas e também passa a ter uma resistência corporal elevada. Sendo assim, ele demonstra ser um ótimo dragão e vai fazer parte da nossa lista, ocupando o quinto lugar. Seguindo com o próximo, nós temos o famoso Nader Mortal. Esse dragão é um dos mais conhecidos de toda a franquia. Na verdade, ele pode ser considerado até mesmo o dragão mais famoso de todos, dividindo essa posição com o Banguela. Mas antes de falar sobre ele, eu quero avisar vocês que o Nader não pertence mais à classe afiada. Sim, pessoal, a espécie pertence agora à classe rastreadora. Porém, eu vou colocar ele nessa lista como forma de consideração. Afinal, por muito tempo, ele foi o dragão que representou a classe afiada. Só de olhar, dá pra perceber que o símbolo dessa classe foi inspirado nele, mas com o avanço da série e dos filmes, decidiram transferir o Nader Mortal para a classe rastreadora. Certamente isso quase ninguém sabe, embora eu já tenha falado sobre isso. Bom, o Nader Mortal, como muitos sabem, possui a incrível capacidade de disparar espinhos através da cauda. Ele é muito inteligente e possui uma cauda pêncil, conseguindo realizar manobras e ataques com precisão. De acordo com os vikings, o Nader possui o fogo mais quente e tem uma chama formada através do magnésio, que pode derreter tudo e todos que entrar em seu caminho. Ele é muito rápido e tem sentidos apurados, podendo identificar uma ameaça a metros de distância, explicando por que ele foi transferido para a classe rastreadora. Enfim, o Nader Mortal é muito forte e se ele ainda fizesse parte dessa classe, iria ocupar o quarto lugar da nossa lista. Continuando com o próximo, nós chegamos ao Machadrago. Ele é um dos meus preferidos e mesmo não aparecendo muitas vezes, provou ter um conjunto de habilidades preparado. Foi falado que o seu par de asas pode cortar grandes árvores, atuando como um machado gigante, dando origem ao nome dele. Bom, esse dragão tem duas garras em forma de gancho em cada asa, que são usados para ataque e defesa. Além de cortar tudo pelo caminho, ele é capaz de voar por longos períodos, planando no ar com tranquilidade. Inclusive, o Machadrago é muito rápido e ágil e consegue usar muito bem o par de asas para se proteger das ameaças. Dizem que ele é um dragão amigável, mas não se engane, pois ao ser incomodado, pode facilmente cortar seu inimigo ao meio. Por mais que ele não tenha pernas, o Machadrago possui um grande poder de fogo e ao combinar suas habilidades, passa a ter uma vantagem especial. Desse modo, ele vai ocupar o terceiro lugar da nossa lista. Seguindo com o próximo, chegamos agora no Chicote Cortante. Ele, de fato, não poderia ficar de fora, pois todo o seu conjunto é um dos que mais representa a classe A fiada. Como a maioria deve saber, o Chicote Cortante possui um corpo totalmente refletivo, semelhante ao metal. Essa armadura que envolve ele serve como um tipo de proteção natural e oferece muita resistência. Vale dizer que as bordas do seu corpo são cortantes e, assim como uma lâmina, sua cauda pode ser bem flexível, ao ponto de se dobrar e efetuar um chicote poderoso. Esse dragão também é muito rápido e consegue desviar dos ataques facilmente, como vimos na série Corrida Até o Limite. Uma curiosidade é que mesmo seu corpo sendo visivelmente reforçado, ele, por incrível que pareça, é leve e pode atingir altas velocidades quando está no céu. Lembrando que o Chicote Cortante tem um grande poder de fogo e também pode emitir pequenos espinhos. Basicamente, o conjunto dele é cheio de vantagens e, pelo que foi mostrado, esse dragão possui uma grande força corporal, podendo ser considerado um dos mais flexíveis da classe A fiada. Sendo assim, ele vai ocupar o segundo lugar da nossa lista. Agora, vamos falar do último dragão desse vídeo e, para ocupar o primeiro lugar, eu escolhi o Corta Tempestades. Quem acompanha o canal sabe que eu já falei muito sobre ele aqui, mas, como eu disse, hoje nós só vamos considerar as habilidades e o Corta Tempestades tem uma grande vantagem em relação a isso. Meio que esse dragão tem quatro asas no total, revelando que ele é capaz de voar com maestria. Por mais que ele não tenha nenhum poder relacionado a espinhos diretamente, digamos que o Corta Tempestades é uma criatura muito forte em todas as questões, principalmente quando se trata de força corporal. Aliás, ele é muito resistente e tem sentidos apurados. Lembrando que esse dragão tem um grande poder de fogo e, assim como o Macha Drago, ele é capaz de usar as asas para ter vantagem. O que diferencia ele é a inteligência e a noção do ambiente, podendo saber quando está em perigo ou não. Inclusive, ele tem garras afiadas e pode usá-las para segurar objetos ou até mesmo cortar alguma coisa. Desse modo, o Corta Tempestades também consegue combinar seus poderes e, por isso, pode ser considerado o dragão mais forte da classe A afiada. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse Top 5 e, antes de mais nada, escreve aí nos comentários qual dragão da classe A afiada você acha mais legal. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aí na tela agora e, aqui na descrição, eu vou deixar o link do Seja Membro junto com o meu servidor lá no Discord. Até o momento é isso, muito obrigado por me assistir. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí